Apagamos Jota, apagamos Apagamos que essa coisa tá aqui Tá aqui, será? Tá andando, pô Caramba, talvez se esconde da chuva Pera aí Jota, deixa eu tentar gravar isso Tô vendo barulho de mato quebrando Tô vindo aqui Eu senti uma lanterna bem fraquinha Tô sem luz aqui, eu tô sem luz Tô sem luz Será que o Jotinho não tô escutando assim? Pera aí, tá bem perto da barraca Tá perto da barraca Tá assim E agora, velho Não sei, cara O Jotinho Jotinho Deixa eu ver Deixa eu ver Tá ouvindo Hã? Tá ouvindo, pô Tem alguma coisa quebrando mato aí, pô Tá quebrando mato Vamos lá fora, vê, cara Vamos lá fora, velho É, vamos lá fora, cara Aqui na barraca a gente tá em perigo, velho A gente não sabe que tá vindo pra cima da gente Pera aí Pera aí Pera aí, Jofinho Vamos ali fora, vê, cara Pode ser Onde é, Jotinho Onde é, Jotinho? Onde é, Jofinho? Cheguei, cara Cadê o negócio, cara? A gente tá quebrando mato Acho que tá quebrando mato aqui, velho Ó Ó Ó, tá ouvindo? Que barulhice Tem alguma coisa dando mato aí, Jofinho Cheguei Cheguei Tá todo mundo com a lanterna aí A escola ficou em silêncio, o negócio se manifestou Pessoal, é o seguinte A gente tá aqui na lenda do lobisomem O segundo vídeo que a gente tá gravando aqui Nós tava indo da barraca por causa da chuva E a gente começou a ouvir barulho de árvore quebrando galho Peguei a câmera e comecei a gravar Aqui na lenda do lobisomem Tem um animal, tem uma criatura sobrenatural Que tá matando os animais aqui das fazendas Tem um esqueleto de bicho aqui Pra tudo que é lado, vocês tem noção Tô deixando o link do vídeo anterior aqui na descrição A gente vai fazer uma ronda agora Vamos ver o que que é que a gente tá quebrando mato aqui, velho Cara, a gente tava aqui mais ou menos Uma hora e meia dentro das barracas Vou dar uma verificada pra cá, rapaziada Parece que tá vindo daqui né, Jeffinha Parece que tá vindo daqui né, Jeffinha Cheguei Olha pra tudo que é lado, ajuda a iluminar bastante aí, pessoal Essa coisa tá por perto, mano Essa coisa tá por perto, cara Tu acha que ele já vindo? Tu acha que ele já vindo? Cara, não sei, cara Não tem ideia Mas pra tá quebrando mato assim É grande e pesado É grande e pesado É grande e pesado É grande e pesado Ó Nossa, mano Isso é de arrepiar qualquer um, mano Isso é de arrepiar Tô vindo alguma coisa pra lá, ó Cara Isso aqui é uma sensação horrível Que nem eu falei antes No vídeo anterior Parece que essa coisa querendo não A gente tá muito aberto aqui, velho Nas barracas, velho Nas barracas, que isso? Cara, então tá rodeando a gente aqui, ó Escuta, tá quebrando mato, ó Tá rodeando a gente aqui, cara Tem alguma coisa bem perto da gente aqui É verdade Ó Tá pra lá agora, Jeffinho Ó Olha lá, ó Seu coisa tá passando por aqui Ela tá dando volta, fazendo círculos Ao nosso redor, rapaziada Mas tu falou que ela viu ela pra cá, né Cara, tá dando barulho pra todo aquele lado, Jota Sim, porra Tá showbendo E a chuva ela meio que abafa Galho seco, tá caindo direto Galho podre É, não, mas... E aí faz barulho no mato Só que isso não é o que a gente viu aqui A gente tava ouvindo coisa quebrando Deve ter filmado na câmera o barulho, pelo menos O áudio deve ter pegado, né Ah, deve ter gravado Olha só isso aqui, mano Primeiro tava vindo daqui, hein Escuta isso, cara Olha, ó Nossa, mano Cara Tem um bicho ali Cara do céu, mano Tem um bicho ali Coisa grande Tem um bicho ali, mano Tem um bicho ali, mano 比ửa Parou ali, ó Parou ali, ó Parou ali Para ali, ali, ali Para ali, oh Estou com a laterna em cima Eu tô com a lanterna em cima Eu não vou tirar a câmera, eu vou ali ver Parou ali, parou, parou ali Não, 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 parou ali Deu adivinado o chão aqui, velho Ilumina pra frente aí, pra mim de fim Parou ali, ó Parou ali, ó Parou ali Parou ali, ó Cara, alguma coisa anda... Ali, ó Tô falando pra ti, essa coisa tá por aqui, velho Parou ali, ó Tenho certeza que parou ali, ó Cara, mas eu não tô vendo nada, homem Tenho certeza que parou ali, ó É um bicho ali, cara Será que é ele, Jéfinho? Não vai, não vai, não entra no mato aí, cara É essa coisa que tá quebrando o mato, então, cara Pode ser que não seja ele, Jéfinho Pode ser que seja um outro bicho só, cara Olha isso aqui, olha a altura desse mato aqui, cara Tá no meu peito, tu acha que não esconde um bicho desse, cara? É verdade, Jota Fô, se fosse um bicho pequeno, um cachorro, um gato, não ia fazer isso? Jota, isso aqui tá na altura do meu peito, tu acha que isso aqui não esconde? Se ele andar de quatro, o apoio? Não, não, mas se fosse um bicho pequeno, não, é um bicho grande Isso aí, cara Mas é lógico que é grande É verdade Tem alguma coisa dentro do mato aí mesmo, cara Mas ele deve ter ido pra lá, cara, lá pro meio das árvores lá, cara Cara, pior é que tá tudo barulho pra lá mesmo Olha lá o mato mexendo lá, Jéfinho Não, e olha lá o mato mexendo lá na frente, ó Olha lá o mato mexendo lá na frente, ó, cara Olha lá o mato mexendo lá na frente, ó, cara Olha lá, ele tá lá, ele tá lá Olha, tá indo pra lá, pra lá, pra lá Vem cá, vem cá, vem cá Não consegue cercar, não consegue cercar aqui, ó Não consegue cercar aqui, ó Não consegue cercar aqui, ó Samu, o que que é isso, meu Deus? Não consegue cercar aqui, cara Pô, onde é, Jéfinho? Shhh, pera aí, Júlio Mano Não consegue cercar aqui, ó Olha que passa Ele tá vindo pra cá, ó Com certeza, Jota Essa coisa tá andando pra cá, viu Não, aonde vem aqui, ó 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 Aqui, ó. Aqui, ó. É por aqui, por aqui, por aqui. Tá bem perto da gente, cara. Vamos voltar, que essa coisa tá circulando. Aqui tem um caminho aqui, rapaziada. Tem um barulho vindo aqui. Cara, meu Deus. Tem um mato mexendo ali. Tem um mato mexendo ali, cara. Tem um mato mexendo ali, cara. Cara, tem um mato mexendo ali, rapaziada. Cara, eu vi um mato mexendo ali, rapaziada. Tem um mato mexendo ali. Tem um mato mexendo ali. Tem um mato mexendo ali, velho. Tem um mato mexendo ali, velho. O cara saiu do mato pelado, mano. Mas tu viu que o cara tava vindo do mato ali, pra vocês verem? Ele saiu do mato pelado, mano. É verdade. É o cara que se transformou em um bisome, rapaziada. Então ele se transformou ali, velho. Não. Cara, tu viu o jeito que ele tava? Tava tudo corcunda, velho. Deformado de fichinho de pelo no corpo, cara. Meu Deus, mano. Cadê ele, cara? Ele foi lá pra direção do carro, velho. Se ele me chamar, a gente não devia te sentar, velho. Não, mano. A gente não devia te sentar, velho. Tu viu que ele saiu do dentro do mato, cara? Ele saiu do dentro do mato, velho. Foi daqui, foi daqui que eu vi ele, eu acho. Cara, a gente veio quantas vezes aqui e a gente nunca viu isso, velho. Ilumina pros lados e ele foi pra algum lugar aqui, velho. Não, ele foi pra aquela direção lá, velho. Ele saiu da direção do carro. Ele saiu daqui, Jefinho. Ele saiu daqui desse buraco aqui, ó. Escuta, escuta. Opa. Peraí, peraí. Ó. Tá quebrando o mato na frente, velho. Cara, será que ele entrou com o mato de novo? Tá quebrando o mato, velho. Meu Deus, cara. Puxa, mano. Ó. Olha aí, ó. Eu não sei não, cara. Acho que é melhor a gente ir pra dentro do carro, velho. Cara, ele veio daqui. Ele se nota aqui, velho. Ó, tá estrelando alguma coisa lá nas barracas, velho. Tá estrelando nas barracas, velho. Não sei, velho. Tô estrelando aqui, rapaziada. Vem cá, ele veio pra cá, velho. Mano, eu flagrei isso, velho. Não, cara. Tem nada, velho. Cheguei. Cheguei. Ô. Ô. Ei. Ei. Pra onde você foi? Ei, ele tá pra lá. Ele tá pra lá. Ele tá pra lá. Ele tá pra lá. Ele veio pra cá, ó. Nossa, mano. Cadê você? Aparece. Fala com a gente. Ele subiu esse morro aí, Jefinho. Cara, essa coisa aqui tá aqui, velho. Cara, tá chovendo demais. Vamos lá pra dentro da barraca de novo, rapaziada. Cara, mas essa coisa tá por aí, Jefinho. Ele tá por aí, cara. A gente veio quantas vezes aqui já, cara? Faz bastante tempo que a gente não veio aqui. Mas a gente veio várias vezes, cara. A gente nunca filmou ninguém aqui. Ninguém. A gente filmou a criatura, mas um cara desse... É verdade. O cara saiu do mato ali, velho. É verdade. Ele se transformou e... A gente pegou ele na... Ele tinha acabado de se transformar. De voltar à forma humana, velho. Cara, nós estamos todos molhados. Eu acho que nós temos que embarcar na barraca pra se proteger da chuva um pouco. Vamos lá. Cara, é o seguinte, pessoal. Eu vou parar esse vídeo... Eu vou ficar com a câmera pra baixo pra não molhar o microfone. Vou parar esse vídeo por aqui. Deixa eu tapar a cabão aqui, ó. Pô, já tapa a cabão aqui o microfone pra mim. Isso. Pessoal, eu vou parar aqui o vídeo. Olha aí, velho. A gente tá chovendo muito aqui, muito, muito. A gente tá muito exposto aqui, cara. A gente tá muito exposto aqui. que a gente vai voltar pra dentro das barracas. Mas a gente vai continuar fazendo os vídeos aqui, tá? Então eu peço que vocês se inscrevam no canal pra não perder a continuação aqui. Eu quero testar a câmera noturna no próximo vídeo, rapaziada. Quero ver o que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra dentro da barraca. Vamos lá pra dentro da barraca. Caraca, pra onde que esse cara foi, velho? Cadê, cara? O Jota tá tudo molhado aqui dentro. A gente não vai ter ficado muito tempo aqui não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.